Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, hoje vou mostrar para vocês mais um bezerrinho que nasceu aqui, graças a Deus Chegamos aqui hoje para tirar o leite, tinha mais uma vaca parida Vou mostrar para vocês a vaca e o bezerro A vaca é uma vaca gir, filha do Sansão Vou mostrar para vocês aí, tanto que a vaca tem qualidade O bezerro, saiu um bezerro nelore, bem grande mesmo, bezerro sadio, saudável Vou filmar para vocês aqui, para vocês verem uma vaca chique Essa vaca é uma vaca registrada, uma vaca de procedência Uma vaca aproximadamente de uns 9 anos de idade Vou mostrar para vocês aqui, espetáculo de giro Galera, acabamos de trazer ela aqui para o curral, o bezerrinho dela Para vocês verem, tamanho do bezerro Olha que espetáculo de vaca aí É uma vaca, o melhor leite que tem essa vaca gira aí É o leite famoso A2A2 Para vocês verem, a vaca é um espetáculo Uma grandona aí, essa aqui também é a mojana Essa aqui é um espetáculo de vaca, tamanho dessa vaca Essa aí é elite, uma das nossas elite aí Olha para vocês, olha o bezerrinho dela aí, bezerro grande Olha a carcaça do ubo dela Bezerrinho bem nelorim Filho de boibão, né? Você vê que o tamanho do bezerro, bezerro recém-nascido E é um bezerro gigante, né? Vaca aí Olha aqui Tamanho da vaca Os carinhos dela ali de registro Olha aí A outra bolinha Essa aqui é a A campanha de nossos vídeos aí, já viu que eu tinha feito um vídeo dela Essa aqui é a bolinha Já tiramos o leite dela hoje Galera, para vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreva Gostou do vídeo, deixa o like para dar aquela força para o nosso trabalho aí Beleza? É possível compartilhar, divulgar nossos vídeos aí Olha aí a bolinha Olha agora a outra companheira dela ali parida A tropa aqui que ainda foi buscar O bezerro Bezerrinho Olha aí Recém-nascido Espetáculo de bezerro A vaca também, os peitos estão inchados O complicado dessas vacas giram é isso aí, gente Os peitos dela É muito grosso E aí às vezes dificulta bastante o bezerro mamar A princípio a gente vai ter que dar Mamar para ele aí Na mamadeira Até que essa vaca aí Que ele consiga mamar nesse peito dela Que desincha um pouco, né? Como a vaca pariu hoje O peito dela ainda está bem inchado, né? Uns três dias, quatro dias Quando ela começar a desinchar os peitos Aí a gente, o bezerro já consegue mamar sozinho Beleza, galera? Vamos dar uma Jogada no laço dela Laçar ela para Ver como é que ela vai ficando Vai dando uma melhorada, né? Isso aí, ó Bichona É uma vacuna O tamanho dessa vaca Uma vaca de qualidade Olha Carcaça dela Para quem gosta de gir Esse é o O gir de procedência, viu, galera? Ainda mais Reconhecido o pai dela aí É Vaca de procedência, né? Então a gente Busca qualidade Para vocês aí A tropa aí, ó É o diamante Diamante, o príncipe Aqui que está sem sela Hoje nós tínhamos trago só uma sela Como pariu A gente veio buscar ele no Baixeira aí, ó Só o príncipe O barão O barão riado aí O barão é o nosso busca-bezerro Pariu no passo A gente joga no Joga na sela do barão E ele traz Aí vamos dar uma Mançada nela Uma treinada com essa vaca Vaca de erro novo Vaca de giro Geralmente estranha pra caramba Vamos dar uma Mexida com ela aqui Beleza, galera? Isso aí é mais um vídeo Legal para vocês aí Que acompanham o nosso trabalho Sempre está Deixando nos comentários aí Sempre que tem dúvida Deixe nos comentários E é isso aí, galera Ajudar o Cleito aqui A mexer com a vaca Depois a gente Faz outros vídeos legais Para vocês aí Beleza, galera? Então fica aí Mais um vídeo do nosso canal Mais um trabalho nosso aí Legal Para vocês que já Sempre estão acompanhando Vendo que nós postamos tudo Que a gente faz aí Legal Que dá certo para a gente A gente está postando Beleza? Deixa um abraço para vocês aí Fica com Deus E aperta no vermelho Fica com Deus